Música A visita hoje é aqui no Outlet Store, que fica no coração da Redentora, uma loja linda, espaçosa, que tem pra toda a família, né Selma? A Selma Varenga, que é supervisora de loja. Tudo bom, Malu? Um prazer te receber aqui com a gente, nossa, é uma querida. É verdade, Malu, tudo o que você falou, porque hoje em dia, né, o Outlet, ele caiu no gosto, né? Porque a gente tem roupas bacanas, né, com qualidade e com preço que cabe no bolso, né? A gente troca presentes, pode dar pra presente, né, de repente quer vestir, a gente tem roupa pra família toda, tá? Bom, e uma peça de qualidade, na realidade, hoje ela nunca cai de moda, né? Uma peça de marca, ela é pra vida, né? É, e hoje em dia a gente fala isso, né, as releituras e as peças vão e voltam. E assim, hoje em dia o que a gente tava até conversando um pouquinho antes, não existe mais o curto, o midi, se usa tudo, né? Então a gente, dentro do Outlet, a gente consegue atender tudo, tudo que tem hoje em moda, né, na família, pra criança, é muito bacana. Mãe, aqui no Outlet Store tem moda masculina, moda feminina, pra criança, pro menino, pra menina, sapatos. Me conta, assim, vamos falar de todas as linhas? Então, a gente tem sim, a gente tem várias linhas, né, o masculino é bem forte, tem polo, camiseta, jaqueta, sapato, calça jeans, né, a nossa, tudo, a camisa pro trabalho, a camisa pra noite, pra balada. O nosso feminino também é muito bacana, a gente tem as t-shirts femininas, os shortinhos, os vestidos, a gente tem um colete, casacos, nossa, a gente tem muito. Maiô, tem tudo, tem tudo realmente, né? E o Kids também, né? E assim, gente, roupa de criança, nossa, a gente tem tanta, a nossa linha é tão linda, e a gente tem a linha Tim também, que é entre 12, 13 até os 16 anos, né? E tem umas camisetas bacanas aqui de criança por 30 reais, gente, pra quem tem festa de aniversário toda semana, é perfeito, né? Então, a gente fala isso, porque assim, tem uma idade, uma festa de aniversário, é que tem muita festinha, né? Muita. Toda semana? Toda semana, então, é muito bacana, isso pra gente também fala que é o nosso diferencial, que a gente, o presente se troca, vem aqui, a gente troca, tem 30 dias, como qualquer outro lugar, então é muito bacana, você, né, dá uma peça, um apolinho infantil, 30 reais, uma calça jeans, tem um monte de preço bacana que a gente vai estar mostrando pra vocês, aproveitem. Bom, e tá no coração da Redentora, estacionamento na frente? Estacionamento na frente, conforto, né? Uma loja ampla, né? A gente tem provadores, tá? Tem lugar pra sentar lá na frente, né, quem quiser ficar esperando. E assim, é uma loja de muito fácil acesso aqui na Rio Preto, bem facinho, né? Então, chega, porque tem muita gente que ainda não conhece, vem conhecer a loja, porque a loja é linda, vocês vão ver aí, né, nas nossas... Vocês vão mostrar a loja pra gente e a gente tá esperando vocês aqui, tá bom? Bom, vamos falar, pra deixar todo mundo com água na boca, então, jeans a partir de... 99,90 Vestidos a partir de... 99,90 Tem cada vestido lindo, vestido de festa, vestido pra balada, vestido mais básico, polo a partir de 50 reais, né? O Kids, tem o bazar do Kids a partir de 30, mas a gente tem peça 40, 50 reais Bermuda, 89, tá? Então, a gente tem camisa a partir de 99 também, então, tem bastante... Nossa, tem bastante tênis a partir de 99, o tênis masculino, também o feminino E a gente tá com uma coleção de biquíni também, né? De maior, pra cada peça 20 reais, né? Que é vendido separadamente, tem tudo, Malu, assim, tem... Qualidade e preço bom, vem, né? Incrível, incrível, vem sim, a gente vai tá esperando vocês com muito carinho Tchau, 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 tchau!